Olá, estamos de volta com o Ayke Batista. O senhor aderiu ao Twitter, tem aí quase 200 mil, não, quase não, tem quase 250 mil seguidores, mais ou menos. Daí pra frente, como o senhor descobriu o Twitter e por que passou a utilizar essa ferramenta aí das redes sociais? Olha, eu percebi que eu gosto de sintetizar meus conceitos, né, resumir eles em duas, três palavras, às vezes. Mas, como fazer negócios, enfim, eu percebo que tem muita gente no Brasil, jovens principalmente, que tem aquele fascínio de ver alguma maneira de ganhar dinheiro, né, ou de uma maneira diferenciada. Progredir, crescer, né? É, progredir, crescer. Então, sendo um veículo, no fundo, passou a ser minha caneta eletrônica. E tem um poder de síntese tremendo, 140 caracteres, tem que dar um recado curto, né? Exatamente, obriga a dar um recado de uma forma curta. E no coração. É, e também você faz os links, né, pros seus sites. Então, olha, é uma ferramenta que, pra mim, simboliza a transparência. E quem faz as coisas certas, sabe, transparência é algo que só faz você crescer mais ainda, mostrar realmente o que a gente faz. E o Twitter tá me ajudando muito nisso. E eu vou dar um exemplo curioso. Você descobre... Eu fiz dois encontros com tuiteiros, né, e um deles no meu restaurante Mistelã, no Rio, e outro no meu escritório. E de jovens entre 15 e 30 anos, sabe? E, pra minha surpresa, olha, eu fiquei chocado com a inteligência que tem aí no mundo da Tuitolã. Você contratou alguns deles pra trabalhar com o senhor, né? É, contratamos. Nós já temos, eu acho que uns três que foram contratados. E como é que foi essa ideia de fazer um encontro de tuiteiros? Por que que... Alguém pediu, um tuiteiro pediu, o senhor teve a ideia? Eu tive a ideia porque você... As respostas são tão fora da curva, você vê que são pessoas brilhantes. Então, sabe, dentro do meu próprio grupo, quer dizer, eu acabo descobrindo gente em diferentes áreas que, eventualmente, eu nunca teria conversado ou esbarrado neles. No Twitter, passa a ser um veículo de acesso. Já que eu abri as portas para ter o acesso, eu descubro talentos que eu jamais ia descobrir. E é uma via de mão dupla, né? Via de mão dupla. O senhor falou uma vez, o Twitter exigia transparência total, o senhor falou isso. O que era fantástico. E eu vejo que o senhor, muitas vezes, responde diretamente. A maioria das vezes é o senhor mesmo que responde. Tem também uma equipe que auxilia. Mas aí, para entrar as coisas mais... Noticiando, tá? O senhor ganhou recentemente um prêmio de um dos empreendedores da Isto É. É, porque falar para o Domo nunca fica. Então, a equipe twitta lá os 10, 15% dos tweets. É da equipe que a gente montou, especialmente para reverberar essas notícias aí, que são bacanas, né? O senhor está com mais ou menos 11.500 tweets. O senhor falou que 10 a 15% são da equipe. Quer dizer que, pelo menos uns 9 mil, o senhor mesmo tweetou ali. Tem quanto tempo que o senhor está no Twitter? Acho que seis meses agora, né? Cento meses com 9 mil twitters? É. Puta, dá uma média. A twitta quase despedida. Dá, dá muito, muito. Eu acho que tem um dia lá que eu tuitei umas 300 vezes. Foi. Viciou mesmo, assim. Viciou, viciou. Porque, de novo, tem uns twitteiros que me encantam. Então, eu fico num diálogo ali, vai e volta, sei lá, uns 20 tweets com a mesma pessoa. O que o senhor decide responder? O que chama? Como é que é a decisão de responder? Desculpa? O que o leva a responder ao twitteiro? Porque com 250 mil, recebe muita mensagem. Eu percebo, assim, uma vontade clara de aprender alguma coisa. E eu me sinto, assim, um pouco na obrigação de passar o que eu sei fazer, sabe? Que conselhos mais o senhor costuma dar? Tem, assim, um perfil de respostas ou de consultas que quiseram fazer com o senhor mais frequente? Tem. Eu sempre falo do... Eu sempre falo da disciplina, né? Na verdade, disciplina, disciplina, disciplina. O stress que eu tive na minha vida, né? Porque no Brasil, os pais brasileiros, nós latinos, nós somos muito carinhosos com os filhos, né? Então, a gente não gosta, muitas vezes, de forçar a barra e deixar eles passarem por um certo stress. E se eu não tivesse tido esse stress, eu acho que eu não seria o que eu sou hoje. Simular uma crise, de vez em quando, é importante? É, sabe. Colocar limites. É, limites, né? No fundo, hoje, as coisas talvez estejam tão fáceis. Então, eu falo sobre disciplina, eu falo sobre esse stress que eu tive na minha vida como um exemplo, que nada cai do céu, né? Que stress que o senhor teve na sua vida? Olha, eu tive um stress aí da natureza, eu tive asma com 11, 12 anos, e minha mãe me botava dentro de uma piscina para... e me curei, né? Então, quer dizer, o que eu aprendi? Através da disciplina, eu curei uma coisa que era muito séria. Que incomodava muito, né? Muito, muito. Eu caía da cama de tanta... Sabe aqueles ataques de asma? Eu tinha aquelas bombinhas de aludrim. E, enfim, então, esse foi um. E o outro foi com 18 anos, quando eu não tinha dinheiro para pagar a minha mesada, não era o suficiente para pagar as contas do mês. E aí, eu fui começar a trabalhar. Então, com certa vergonha de pedir mais dinheiro aos meus pais. Então, os pais, sabe, deixar às vezes o dinheiro curto para os seus filhos... Darem valor. Darem valor. Ao sacrifício. E talvez até buscarem outros caminhos. Eu busquei, eu não me revoltei com essa situação. Talvez, sabe, imagino que até muitas vezes, em pais, assim, que podem dar conforto material, os filhos se revoltem, né? Mas eu fui educado de uma maneira, até porque somos sete em casa. De saber dividir, né? A sua mãe é de origem alemã, não é isso? Alemã. Mineiro de governador Valadares. Mineiro de governador Valadares. Carioca por atenção. Então, esse lado de dividir, eu faço isso no meu dia a dia, sabe? Uma das coisas que eu tento também passar para os twitteiros é que nós, brasileiros, temos que evoluir nesse conceito de comunidade. Tudo é nosso, está certo? Eu não entendo. Eu gasto lá 500 mil reais por mês limpando a lagoa e corro em volta dela. A lagoa Rodrigo de Feitas, ali na zona sul do Rio. No Rio. E, às vezes, quando tem algumas festas lá, uns eventos, né? A árvore de Natal, por exemplo, que foi inaugurada agora. Por que as pessoas deixam sujeira lá? As pessoas têm que entender que aquilo é delas também. Não é porque elas vieram da Zona Norte ou de outros lugares, ou mesmo ali em volta, que eles não estão naquele momento, naquele lugar, que aquilo não é deles, aquilo é de todo mundo. Então, essa noção de que o Brasil deu certo, essa noção que nós temos que ter mais orgulho de ser brasileiro. Eu acho que todos temos orgulho de ser brasileiro. Mas ter orgulho de ser brasileiro é deixar tudo funcionando direito, né? Fazer a coisa certa. Então, essa... Eu não sei. Eu acho que aquele ato de você jogar algo fora é um negócio meio... Um imediatismo que está me incomodando agora. Não, temos todos que pensar que aquilo, de novo, é tudo nosso, vamos preservar aquilo e educar todo mundo. A gente não se fascina quando a gente vê o limpo lá fora? Porque a gente pode ser igual. Pode fazer igual. É que eu vejo que muitas vezes no Twitter você pega e responde duramente a pessoas que eventualmente o criticam. Eu tinha uma resposta sua sobre o financiamento do BNDES para uma empresa do seu grupo. Você falou, olha, isso é dinheiro e empréstimo que tem que pagar, né? É interesse do BNDES em investir na área. Você recebe muitas críticas no Twitter também? Como que você reage a elas? Você quer responder a todas as críticas? Eu mando a equipe também responder? É. Todas nunca dá, né? Responder tudo nunca dá. Mas algumas eu, claro, até por a gente ser transparente, eu não vejo problema nenhum. Crítica eu acho até bom, né? Porque muitas vezes na crítica você meio que enxerga coisas que você mesmo não viu da sua atitude. Então, críticas eu acho que são construtivas. Agora, tem umas que são absurdas. É um xingamento. É, um xingamento ou uma total falta de compreensão do que aconteceu. Então, aí eu tento explicar, né? Não quer dizer que a gente convence, mas a gente pelo menos tenta explicar. Em relação ao BNDES, o BNDES é só mais um banco que você pode acessar para financiar os seus projetos. E eles, quer dizer, da mesma maneira que a gente acessa recursos ao Banco Mundial, ao Exim Bank americano, ao Bradesco, ao Itaú, o BNDES também é um. E o que as pessoas têm que entender, um carimbo do BNDES, até para os outros bancos, é um carimbo de gente que, sabe, checou tudo, averiguou tudo. Os critérios são rígidos. É muito difícil conseguir dinheiro no BNDES. Então, no fundo, é quase que o contrário. É uma auditoria a mais. E você ser auditado, né, pela essa vontade de ser transparente, quanto mais nós somos auditados, quanto melhor é. Porque quando você é um grupo grande, não é verdade? Às vezes tem coisas que você não enxerga. Então, acho ótimo, sabe? Acho ótimo ter essas auditorias externas. A gente viu na época da campanha eleitoral que muitos políticos aderiram ao Twitter e até hoje alguns deles se mantêm. Mas é muito raro, né? Eu acompanho com bastante interesse essa área de política e economia. Acho que não tem nenhum empresário no Brasil, do seu tamanho, do seu porte, que tenha um Twitter pessoal mesmo, que responda pessoalmente. O senhor não teme, às vezes, um excesso de exposição? Porque naquela coisa de responder, às vezes, não bate um impulso e responde uma coisa. Não devia ter dito isso ou não? Você sabe que não. Eu me considero bem disciplinado, viu? Eu tenho uma disciplina... Eu não caio nas ciladas. É óbvio. Às vezes, se eu faço, só estou sendo humano, né? E sou, né? Então, não sou perfeito. Mas, na maior parte das vezes, eu tenho que ser muito disciplinado. Você não preocupa essa exposição no Twitter, não? Você acha que ela é muito positiva? Eu acho que ela é muito positiva. Porque, como eu já disse, quem tem algo para comunicar, faça. Eu acho que o que o Brasil não sabe é que, por exemplo, eu, em 1981, eu construí a primeira mina de ouro de aluvião na Amazônia, que eu construí. Eu sou aquele cara que eu fiz com as minhas mãos, né? Eu estava lá, construí. Então, sabe? É muito diferente. Tem empresários que concebem um... Tem uma ideia, um projeto, e são os engenheiros que trazem as ideias, são... Não, 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 não. Aqui, quando você faz você mesmo, você passa a ser um empreendedor, empresário totalmente diferente, sabe? Aquele que fez, né? E tanto que, depois da minha primeira, eu construí mais sete, né? Oito minhas de ouro mundo afora, com a experiência de ter feito, sabe? Olha, eu provavelmente compraria pão com mais, digamos assim, confiança que as matérias-primas foram usadas da maneira correta, de um empresário que, eventualmente, tivesse uma rede de padarias, mas que ele, como profissão, começou... Como padeiro. Como padeiro, que ele fez os pães, né? Eu acho que isso é uma grande diferença, quando você avalia empresários que fazem as coisas acontecerem. É um pouco o Steve Jobs, né? Você vê que ele... Da Apple. Ele começou, as primeiras ideias dele foram brilhantes, aí ele teve uma fase menos brilhante, mas ele sempre estava com a mão na massa. Depois ele voltou e hoje, é claro que, né, é a mão dele que faz a diferença. O que é essa visão 360 graus que o senhor fala no Twitter, no seu site? Explica pra gente. Olha, você tem que acertar o negócio ficar em pé, não importa se for uma padaria ou um grande negócio, você tem que fazer a engenharia financeira da maneira certa, senão o júri vai ser muito alto, você não vai ter lucro. Você tem que fazer a engenharia jurídica da maneira correta, porque está sujeito você ter um processo na aquisição, por exemplo, de uma companhia ou de um pedaço de terra, né? Tem um empecilho jurídico ali. Tem um empecilho jurídico, então você tem que checar isso. Você tem que fazer engenharia de pessoas, engenharia de pessoas engloba você chamar as pessoas certas, criar os incentivos motivacionais, né, que no nosso caso a gente participa as pessoas nos resultados, né, baseado na performance. Você tem que fazer engenharia política, por menor que seja o seu projeto, tudo depende de licença, né? Até uma padaria precisa de uma licença da prefeitura. Então, se você ou não se comunicar com a prefeitura da maneira correta, está sujeito a alguém vir lá fazer uma auditoria e te... Não basta a boa ideia, né? Não te dá autorização para você funcionar. Ter humildade nesse processo todo, não deixar essas coisas subir na cabeça, achar que a gente sabe voar. Eu não sei voar, não vou saber nunca voar. Saber reconhecer quando não sabe uma coisa, perguntar, entender. Adoro, sabe? Enfim, você realmente tem que... É que nem um piloto de avião, que tem lá seus 50 botões e antes de decolar o avião, ele checa aqueles 50 botões. O avião pode cair, né? Ou vai cair. Qual a diferença de uma empresa? E eu acho que, na verdade, eu brinco, mas se eu enxergo as companhias aí no Brasil ou no mundo, metade dos executivos não estão preparados e não implementam esse processo. Não fazem. Sempre deixam uma brecha. Você vê projetos gigantescos onde... Tem um furo ali. Tem um furo na parte ambiental, né? Ou não tomou conta da parte social. Que eu acho que, por exemplo, no nosso grupo, o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, nós temos a diretoria para isso, o sustentável é fazer o social e o ambiental da maneira correta. Só que fazer isso antes dos projetos começarem, né? Eu vou te dar um exemplo. Só na área de desenvolvimento sustentável, quando a gente inicia um projeto, eu vou dar um exemplo de um projeto no Maranhão, nós mapeamos 454 pessoas que nós tínhamos que conversar, tá? Para ver se o projeto seria aceito, né? Desde a comunidade, né? Os padres, né? Você tem que falar com todo mundo. Porque hoje em dia... Quem vai fazer isso tudo pode aparecer problema, né? Se não fizer, então vai aparecer muito mais. Então, sabe, as pessoas têm que realmente gastar mais dinheiro e quando implementarem projetos grandes, tomar conta do lado social e ambiental primeiro. Até porque, muitas vezes, não conte com o seu governo. Porque o governo, o Brasil é enorme, o Brasil tem milhares de outras carências. Então, você como empresário, eu acho que você tem a obrigação de você olhar aquilo e o seu projeto só deve ficar em pé se ele conseguir pagar esses custos antecipadamente. Ora, aqui numa área como mineração, dá para fazer um projeto que depois ele seja realmente sustentável, que haja uma reparação ambiental na mesma proporção da exploração do ambiente? É possível mesmo? É absolutamente possível. Você, na mineração, você... As empresas sérias, elas fazem, catalogam as espécies de plantas. Mas vai lá, tirou a montanha, não tem mais a montanha, como é que faz? Exato. Não dá para fazer a montanha. Tudo bem, a montanha não vai voltar ali, mas você vai plantar de volta aquilo que estava plantado ali e você volta com os animais que estavam ali. Então, isso você faz uma recuperação fora a montanha que não mais está ali, mas aí também, aquele negócio, as nossas vidas, tudo que está aqui em volta da gente tem algum metal, né? Sim, não é importante. O seu óculos tem um metal que você... Sem aquilo não dá. Você não estaria... Sua caneta. Eu pergunto isso, eu sou de uma área de Minas Gerais, que é do quadrilátero ferrífero. Eu vi exploração de mineração lá nos anos 70, nos anos 80, que foi uma grande devastação. Acho que isso já mudou hoje, mas nem todas as empresas de mineração têm esse pensamento. Não, primeiro você tem que ter esse recurso para fazer esse... Isso te custa, no final, 10% a 15% de lucro a menos. Faz parte, você tem que aceitar esse corte no seu lucro. Agora, o que é importante na mineração e que é finito, a reserva de fato é finita. Aí é importante você, com a comunidade, meio que desenhar 20 anos antes, você desenhar um treinamento e descobrir as aptidões naturais da região. A perspectiva econômica. A perspectiva econômica. Por exemplo, em áreas do Cerro, que é uma área de turismo extraordinária, você preparar pessoas para se prepararem para o turismo. Ou você fazer plantações para fomentar a civicultura. Enfim, descobrir as aptidões naturais da região específica, para depois que a mina terminar em 20 anos, porque muitas são finitas mesmo, é raro você ter um recurso mineral que é eterno. Isso não existe. Mas a obrigação da empresa está consciente que, como eu falei, de 10% a 15% ambiental e talvez mais 5%, ou seja, 20% do seu lucro, você tem que alocar para esse futuro sustentável. Porque aí vem o conceito da sustentabilidade que todo empresário sério tem que olhar no D0. Pedi licença mais um minutinho. Voltamos daqui a pouco com o Aik Batista.